Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que é a segunda vice-presidente nesta Casa de Leis. Muito bem-vinda, deputada. Obrigada. Eu acho que é uma oportunidade sempre de nós conversarmos sobre os trabalhos que nós estamos fazendo e também prestar um pouco de contas para a população, para eles terem uma sinalização positiva dos trabalhos da Assembleia Legislativa de São Paulo. No mês de março, comemorações do Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, a semana, o mês, porque não o ano, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco de ações afirmativas em defesa da mulher, que é uma das suas bandeiras de mandato. Vou lembrar aqui algumas atividades nesta Casa, mas primordialmente, o que a senhora tem feito, o seu mandato tem feito em defesa da mulher brasileira e paulista? Em primeiro lugar, o próprio mandato que nós fazemos, né? Eu acho que primeiro é fazer com muita ética, com muito respeito, para que você deixe um lastro positivo para as mulheres que vêm depois de nós, né? Eu tenho feito um trabalho, claro, eu sou deputada de região, mas o meu foco também não deixa de perceber a questão do foco mulher, né? Então, tem alguns projetos que eu considero importantes, que é o que autoriza a reprodução assistida no serviço público de saúde, para que as mulheres que têm o desejo de ser mães, mas não podem pagar o custo altíssimo de um tratamento de reprodução assistida, que elas possam ter o sonho de ser mãe, também seja universalizado, democraticamente, elas possam ter acesso a esse atendimento de saúde. Então, esse é um projeto que eu brigo para que ele seja aprovado aqui na Casa, um que cria o atendimento à mulher no climatério, né? Quando a mulher já está na fase da menopausa, que ela possa ter remédios ligados à depressão, à composição hormonal, né? Para que ela possa ter atendimento. Tenho também um projeto que institui o atendimento à mulher e à criança vítima de violência sexual, onde existe um atendimento integral da criança, da mulher, na própria unidade de saúde, onde ela não precisa se deslocar para a polícia, sim, a perícia ser feita no local, atendimento social, psicológico. Então, assim, tem vários projetos ligados à questão... Tem um projeto que institui o dia do voto feminino também, né? Para consolidar, para que nós possamos ter uma comemoração, né? Então, alguns... Eu procuro sempre direcionar alguns projetos que possam melhorar a condição da mulher de São Paulo. Sim. Ações de mandato, no caso, ali na região de Sorocaba, a cidade de Votorantim, que ganhou um equipamento, a penitenciária feminina de Votorantim. Vamos falar um pouco dessa batalha, que não é de hoje, né, deputada? Eu tenho uma relação muito antiga com a questão das penitenciárias femininas, né? Porque nós tínhamos dois na região nossa, em Capela do Alto e em Votorantim. E, com uma regularidade não muito frequente, existia uma superlotação. Sim. E essas mulheres, às vezes, nós tínhamos que conversar na secretaria para que transportasse o excesso de mulheres para outras unidades prisionais. E as cadeias são feitas de homens, por homens e para homens. Então, não se tinha essa visão de um olhar diferenciado para o atendimento da mulher. Porque a mulher é completamente diferente em todos os sentidos. O homem, quando ele é preso, às vezes distribui em senha, no mau sentido, vem duas, três companheiras que vão fazer visita íntima, vão visitar, vão lá, acabam casando, fazendo filho. E a mulher, não. Ela é a primeira a ser abandonada pela família. Explica isso melhor, deputada. Ou seja, o homem tem a atenção da mãe, da irmã, das companheiras, das namoradas, e a mulher é abandonada. A mulher é... mas é um percentual altíssimo. Elas são abandonadas assim que elas entram no presídio. O primeiro abandono é do companheiro. O marido, o companheiro, sei lá. A única pessoa que normalmente ainda é com a mãe, porque mãe nunca abandona o filho, no geral, né? Então, a mãe ainda acaba visitando. Então, o que que a mulher começa a ficar em depressão? A mulher tem outras características funcionais. A mulher menstrua, tem que ter um atendimento diferenciado das outras mulheres. Ela tem a questão do câncer de colo de útero, câncer de mama. Então, essas mulheres, eu percebia que elas estavam em condições subhumanas nas delegacias, com excesso de pessoas, sem nenhum trabalho que fizesse uma ressocialização. Então, esse presídio feminino que foi inaugurado esses dias, onde vão abrigar oitocentas e poucas presas, e praticamente, segundo o próprio governador Geraldo Alckmin, que foi inaugurar, que é uma obra do governo dele, mas... Nós temos as fotos, vamos mostrar, inclusive, aí, as imagens da inauguração. Isso. Ali, com a ministra, Carmen Lúcia, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e também, Márcio Elias Rosa, o secretário de Justiça e Defesa da Cidadania. E foi também o presidente do tribunal, o doutor Paulo Dimas, né? Que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também foi preso num momento extremamente oportuno. Porque estamos falando em rebeliões. Mas, as rebeliões, geralmente, acontecem nos ambientes, nos presídios masculinos, né? Bem concorrida, inclusive, a inauguração da penitenciária feminina de Votorantia. A gente pode ver Paulo Dimas Mascaretti. É, isso. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. O secretário de administração penitenciária. Penitenciária, doutor Olival. Bom, o governador, inclusive. Agora, esta penitenciária, essa unidade prisional tem uma diferença, né? Total. Ela foi construída objetivando a questão da mulher. Então, é uma cadeia. Primeiro, as celas são mais humanizadas. Claro, dentro do que é possível. São celas. Tem celas para portadoras de deficiência, coisa que não tinha. Toda equipada e preparada para que passe cadeira de roda, para que ela possa ter um atendimento adequado. Vai ter a creche, vai ter a unidade de amamentação. E é importante que se diga que as crianças não vão ver grades. Elas vão ser atendidas num local onde as crianças não vão ver grades. Vão ver a mãe, vão ser atendidas, amamentadas. Justamente para não, digamos... É um lactário para que... Exato. Exatamente. E não traumatizar essa criança. Você não pode uma criança se acostumar a... A um ambiente de grades. Exatamente, né? Então, é uma coisa muito complicada. Tem sala de aula para reforço das crianças. Enfim, e essa biblioteca foi muito interessante, que também está no nome das fotos. Vamos mudar as fotos. É, tem um ministro da educação. E o ministro da educação, o Endonça Filho, né? Isso. Ele esteve lá exatamente porque ele deu a contribuição com o ministro da educação. Exatamente, já posso ver aqui o ministro da educação, o Endonça Filho, na inauguração da penitenciária feminina de Votorantim. Vamos falar desta biblioteca que é uma... Ah, quem vai dirigir também é uma mulher. É uma mulher. Então, eu acredito que com esse novo formato da cadeia feminina, o trabalho de ressocialização vai ser muito mais efetivo. E só voltando no ministro da educação, ele doou, ele esteve presente porque ele doou 500 livros para a biblioteca das detentas. Porque na delegacia que tinha, na cadeia que tinha anteriormente em Votorantim, feminina, além da superpopulação, nós estávamos fazendo um trabalho de biblioteca, né? De aquelas processos de leitura. Fizemos um programa de TV com o que eu fui algumas vezes, que era o TV Sela, que faziam lá na cidade de Votorantim. Então, tudo para melhorar a autoestima delas. Porque assim, quando elas saírem... Eu recebi muita crítica das pessoas insensíveis. É mesmo. Porque as pessoas não gostam de ver a ferida social. Elas querem tudo muito longe delas. Mas nós temos que nos preocupar porque as mulheres, no geral, os crimes não são do porte tão forte quanto da... Autopoder ofensivo, como se fala. Exatamente. Em termos de violência. A maioria... A maioria é por tráfico de drogas. Por tráfico de drogas. Inclusive a serviço dos seus companheiros, dos seus maridos. E a muitas vão, não estou justificando, mas muitas vão pelo amor ao companheiro, ao marido, ao filho, enfim. Ou a necessidade também. E acabam entrando nesse circulo. Então, são crimes com autopoder ofensivo. Então, com isso, há chance de recuperação. Porque essas mulheres, ao terem um tratamento de prevenção de câncer, onde elas possam ter um atendimento odontológico, enfim. Esse atendimento integral, que é um projeto que eu fiz e foi sancionado pelo governador Geraldo Alckmin, elas vão ter a condição de, quando voltarem para a sociedade, que elas voltarem com mais dignidade, preparadas, né? E numa situação um pouco melhor, porque presídio é presídio, na verdade. Mas elas estão pagando com a pena o crime que elas cometeram. Agora, não podemos impingir as nossas mulheres que elas também paguem com a saúde. O que seria uma pena eterna. Eterna. Porque ela vai cumprir uma pena que, às vezes, acaba deteriorando a saúde e passa a ser uma pessoa com graves problemas de saúde, psicológicos também, né? Porque a separação, a mulher sente diferente o afastamento dela do seio familiar, dos seus filhos, enfim, da família. É uma fratura. Deputada, só aproveitando a oportunidade, o ministro Mendonça Filho, ministro da Educação, falou nesta oportunidade da instalação de bibliotecas em instituições prisionais do país, que é um convênio entre o MEC, o Ministério da Educação, e o Supremo Tribunal Federal. A pretensão, o objetivo de instalação de 40 bibliotecas, parece pouco, né? Mas já são 40 bibliotecas nas instituições prisionais. De acordo com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, haverá uma doação de 20 mil livros a um custo de cerca de 150 mil reais. Cada acervo terá 487 obras. A deputada arredondou para 500, tá? Mas o interesse dessa medida é promover o acesso à educação e, com isso, também a melhor equidade social, ou seja, mais igualdade, para que as pessoas saiam, cumpram as suas penas, mas que voltem em igualdade de condições com o restante da sociedade, né? Você imagina as mulheres amontoadas numa cela, né? Uma conversando com a outra o tempo todo sobre problemas. No momento em que elas têm o acesso à leitura, consegue, primeiro, psicologicamente distrair, né? Ler outras, dá um pouco de cultura, educação, né? Às vezes o livro serve um livro de autoajuda. E o acesso à educação, aos livros, é também acesso à justiça. Pessoa inteira da sua situação, dos seus limites, das suas possibilidades, deputada. E, às vezes, dentro dos livros, né? Conforme o tipo de livro que ela vai ler, ela pode até dar uma contribuição, não só cultural, mas, assim, até, às vezes, é um alento para quem está numa situação de privação da liberdade. Só prestando contas, na oportunidade também, está aí o governador Geraldo Alckmin, durante a inauguração da penitenciária de Votorantim, ele deu conta que há 16.678 presos estudando, 2.873 em processo de alfabetização. Olha o que é a falta de educação e a relação direta, a correia de transmissão que tem o sistema prisional. Quanto menos educação... E mais 40 e poucos nas faculdades, né? Ah, sim, tem mais 7.407 cursando o ensino fundamental, 6.351 no médio, 47, 47 cursando a educação superior, ou seja, fazendo uma faculdade enquanto está ali submetido ao Estado, né, sob a tutela do Estado, cumprindo a medida. É por isso, né, senhor, eu cumprimento mesmo o governador Geraldo Alckmin, porque ele teve a sensibilidade de ter esse olhar também para a questão do presídio, tanto que a ministra Carmelúcia, ela veio porque ela foi uma das mais atuantes nos recentes, nas recentes rebeliões, e ela falou, não adianta quando você empinja uma população que já está privada da liberdade, ainda ela não tem uma alternativa, porque lá nessa unidade também elas vão fazer parcerias com várias empresas, fábricas para produzir, né, ou confecção, etc., porque elas também terem, parece que, se eu não me engano, cada dia, cada três dias de trabalho, até um dia na pena dela. Comutação de pena com o trabalho. É, porque assim, o pessoal, alguns falam, poxa, em vez de você comemorar a inauguração da escola, estão comemorando o presídio. Bom, já que não fizeram as escolas... No devido tempo. Agora vão ocupar o presídio, né, mas agora, como é que você vai fazer? Jogar na rua? Quer dizer, então a sociedade precisa entender que tem que tomar algumas medidas e que também tem que fazer um trabalho de recuperação. Sim. A senhora também está conversando a oportunidade com o governador, falou de muitas possibilidades ali, outras demandas elencadas para a sua região, região de Sorocaba, temos que lembrar aqui, né? É, nós já estamos, nós estamos, o Hospital do Estado, que vai ser inaugurado daqui a uns meses, acredito, até o começo do ano que vem, que é um hospital de porte, né, que vai atender toda a região. O AMI funciona muito bem na cidade de Sorocaba e nós estamos esperando, porque já está a obra pronta, também a Rede Lúcio Montoro, também, que deve ser inaugurada. Proximamente, que realmente vai, vai dar uma estrutura maior, né? Hoje nós somos região metropolitana. Sim. Então, eu acredito que precisamos ter um conjunto de obras que deem um pouco mais de igualdade nos diferentes municípios daquela nossa região. Deputada, ainda falando de ações do mandato aí, voltadas para a mulher, eu lembro aqui uma das suas iniciativas de abrir as portas do Palácio 9 de Julho para a medalha Ruth Cardoso. Eu vi a senhora muito emocionada, dando os parabéns, cumprimentando as ações das agraciadas com a medalha. E a gente vai falar aqui, ao longo desse programa Por Dentro da Política, os nomes dos agraciados neste ano de 2017. O que significou para a senhora esse prêmio? Eu recebi essa medalha, alguns anos atrás, a medalha Ruth Cardoso, assim, pelo conjunto de trabalhos ligados à questão da mulher. Primeiro, é uma honraria quando você recebe de uma pessoa, como foi a dona Ruth Cardoso, a doutora Ruth Cardoso, era uma professora antropóloga que ela era, socióloga. Enfim, ela teve uma contribuição e marcou a presença dela na passagem, na presidência da República, dando uma contribuição para a igualdade social através da educação, através do ensino. E essa medalha é uma medalha que homenageia as mulheres, ou eventualmente, às vezes, nesse dia, homenageia um homem também, pelo seu compromisso com as mulheres. Exatamente. Mas eu acho, assim, extremamente importante, porque, assim, valoriza o trabalho da mulher, né? Isso dá mais responsabilidade para nós, que ganhamos as medalhas, para que nós possamos continuar motivadas cada vez mais nessa luta, né? Pela igualdade, pelo trabalho social. Então, eu não poderia fazer diferente, né? Aqui na casa, o ano passa, esse ano, não conseguimos organizar o Dia da Mulher na Assembleia, mas o ano passado nós fizemos, hoje eu dei a organizar, homenageando cada deputado, homenageou uma mulher. Acho que esse é um papel extremamente importante, que nós possamos fazer esse elo da sociedade, né? Então, todas se sentiram, de certa forma, valorizadas pelo seu trabalho. Então, se vê mulheres simples, né? Que fazem o seu trabalho no bairro e aquele trabalho complementa o que, onde o poder executivo não alcança. Onde o governo não alcança, né? Eu lembro aqui, a medalha Ruth Cardoso foi criada em 2008, é otorgada pelo Conselho Estadual da Condição Feminina a Pessoas e Entidades que se destacaram em 2016, a versão 2017 no caso, na defesa dos direitos das mulheres e no combate à discriminação. Eu vou lembrar aqui os nomes dos agraciados deste ano. A vereadora de Limeira, Érica Tanque, Mafuane Odara, que é psicóloga, Maria Clara Giana, médica sanitarista, Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, desembargadora no Tribunal de Justiça de São Paulo, Silmara Conchão, que é socióloga, Daniela Pires Gouveia, da entidade Tenda da Solidariedade de Jandira e, por último, um homem também agraciado, Humberto Luiz Borges Durso, que é diretor de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Vamos falar um pouquinho só do perfil, rapidamente aqui, dos agraciados deste ano e como eles receberam o prêmio. A senhora atentamente deu, né? Ficou ali participando dessa solenidade, deputada. É, eu acho importante, todas foram merecedoras. A Maria Clara faz um trabalho importantíssimo e comprometido na Secretaria da Saúde. O DST AIDS, né? O DST AIDS é uma grande parceira, porque eu presido a Frente Parlamentar de Combate à AIDS e ela tem dado muita contribuição. A doutora Maria de Lourdes, que é a primeira desembargadora que tomou posse, que é da região de Sorocaba, né? A Maria de Lourdes Rachid. E, assim, outras mulheres que a vereadora, que é filha de uma ex-deputada aqui da casa. A Elza Tank, que foi presidente da Câmara de Limeira também. É de Limeira. Isso, e agora está lá. E, assim, essas mulheres também de representantes, que eu não tinha um conhecimento pessoal, mas foram agraciadas pelos trabalhos sociais de bairro, né? Sim. Então, acho que, assim, acho que foi uma escolha que eles fazem um número x. Com muito critério, né? Porque são muitas as entidades, mas essas que estão aí vocacionadas, dirigidas para esse trabalho para a mulher. É, e tem um apoio grande da delegada Rose, né? Que ela, que como presidente da comissão, começou a fazer a entrega dessas medalhas, né? Então, assim, é uma mulher que tem uma história, né? Delegada Rose, precisa dizer, né? Quatro vezes deputada nesta casa e, atualmente, prefeita regional de Santana. É ela, né? E presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Ela também, eu vi as fotos dela de roupa de gari lá, junto, limpando a cidade, né? O bairro dela lá. Ela é sempre muito atuante. É um exemplo para todos nós. Fez falta aqui na Assembleia, mas está fazendo um trabalho importante junto ao governo Dória. Deputada, outras ações de mandato? Eu vou até reservar mais espaço. Nós só temos cinco minutos e eu quero até estender a conversa para outras atividades de mandato também, muitas na região de Sorocaba. Mas eu digo uma que tem uma amplitude para todo o estado de São Paulo, que é a questão do projeto que permite as vacinas em drogarias e farmácias. Deputada, nós falamos recentemente sobre isso, né? Fizemos uma reportagem para o Jornal da Assembleia, mas tem muito mais. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa proposta. Brevemente, infelizmente, só temos cinco minutos agora, mas eu prometo voltar ao tema num programa por dentro da política. Eu vou falar rapidamente. Assim, as vacinas, teoricamente, estão nas unidades de saúde. Teve uma série de situações, de um surto de situação, que faltou vacina. Então... A senhora fala no caso de uma HN1, N1... Essa daí foi uma das que faltou. Agora tem febre amarela. Febre amarela. Estão voltando-se doenças que estavam já erradicadas. Então, o que acontece? Quando acabou, tinha que ir em algumas clínicas particulares que tinham essa vacina. Esse projeto permite as farmácias e drogarias darem a vacina para a população. Então, o que acontece? Em cidades menores, a unidade de saúde não tem, ela vai na clínica. Tem cidades que nem clínica tem, mas uma farmácia vão ter em todos os lugares. Pois é. E mais de uma. Aliás, levantamos o número, né, deputada, segundo o sindicato, aliás, o Conselho Regional de Farmácia, são mais de 15 mil profissionais do estado de São Paulo. Sim. Olha o que é a vantagem. Você, aumentando o acesso, você garante uma saúde de prevenção. Você barateia, porque começa com a maior quantidade, você barateia o custo dela. Você controla, você deixa de ocupar leitos hospitalares pela prevenção. Sim. Uma das vantagens também é o aumento da cobertura, da eficiência das campanhas, que nunca alcançam 100%. Muitas, as que têm mais sucesso, chegam 80%, 90%, mas aquelas com calendário e com, digamos assim, um aparato gigantesco de vacinação. Aumenta também a questão da ocupação de funções dos farmacêuticos. Eu acho que ganha população, eu acredito que esse projeto, eu espero que ele seja votado e sancionado. E o mais rápido possível, até porque as doenças estão aí, estão voltando para as cidades. Exatamente. E vão ter, assim, pessoas capacitadas, já habilitadas, que o governo não precisa fazer nenhum tipo de treinamento. Pois é, a gente olha o farmacêutico algumas vezes premido ali nas suas capacidades e filas nas AMES, nos postos de saúde em dias de vacina, sabendo que tem uma farmácia na esquina de casa, que tem uma drogaria muito próxima, um farmacêutico responsável ali com CRF, que pode assinar, que pode carimbar a caderneta de vacinação, deputada. Eu, nos tempos da minha mãe, por exemplo, o farmacêutico, ele é quase que era um médico da família. Sim. As pessoas iam se consultar na farmácia. Aliás, o primeiro socorro, muitas vezes, era o próprio farmacêutico. Então, acredito que essa ampliação, eu acho que esse projeto foi conversado e construído com os setores também, para que nós pudéssemos ficar mais próximos possível de uma interpretação adequada, regulamentada. Então, eu acredito que, em sendo votado e sancionado, vai ajudar muito na questão da saúde pública do Estado de São Paulo, com essa abrangência maior de acesso da população às medidas preventivas. É o que todos querem, principalmente quando a deputada lembra que as doenças estão assolando aí, inclusive as cidades. Não é só na zona rural. Antes, se falava em febre amarela, é porque a pessoa ia para a Amazônia, em áreas de risco. E hoje estão aí nas bordas do Estado de São Paulo. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. É dengue, febre amarela, é zica. Quer dizer, nós estamos trabalhando com atraso, né? As doenças estão surgindo e não no mesmo, não no mesmo compasso, as vacinas preventivas. Então, nós estamos enfrentando uma dificuldade de saúde pública e social também. Deputada, só para uma provocação final, nosso tempo está exíguo ali. Segunda vice-presidente, a senhora foi eleita, reeleita, podemos falar, porque era a primeira vice-presidente e agora a segunda vice-presidente. Os grandes desafios que cercam, no caso aí, a presidência, o seu trabalho junto à mesa e esse parlamento em especial, deputada. É, na verdade, você não pode nunca ser reeleita pelo regimento para o mesmo cargo. Mas eu fiquei na segunda vice-presidência. Eu acho importante, primeiro, nós garantimos duas mulheres na primeira e na segunda vice. Sim. O que cria uma tradição dentro da mesa para que se passe a ser uma rotina. Então, isso durante quatro anos a Assembleia de São Paulo vai ter, contar com duas mulheres na mesa. Sempre uma representação feminina na mesa. E o deputado Cauê, que é jovem, foi eleito agora, uma pessoa que a gente estava como liderança do governo. Então, eu espero poder ajudá-lo também, da minha contribuição. Então, nós não temos, no nosso cargo, nós não temos uma ação direta no sentido da... Nós compomos a mesa, mas a decisão do colegiado é com a secretaria e a... Primeira secretaria, segunda secretaria e a presidência. Segunda secretaria e a presidência. Sim. Mas, assim, todas as coisas que as mulheres têm outra visão de ver algumas coisas, de limpeza, de atendimento, de mudança de regimento... De humanização do parlamento. Humanização, humanização. Então, assim, eu acho que quero exercer, ajudar o deputado Cauê, assim, no que eu puder somar, no sentido de prestar atenção em algumas coisas que a gente está vendo que não estão muito adequadas, para que nós possamos melhorar o atendimento para a população, né? Essa casa é cada vez mais aberta para a população, que é a casa do povo. E nós prestamos atenção também nos detalhes da casa, né? Sim. Para que nós possamos, os funcionários da casa, os assessores, eles tenham também uma qualidade melhor de vida interna. Então, acho que esse é um trabalho que nós... E, claro, votar projetos importantes, né? Para garantir da população de São Paulo que nós possamos votar projetos que realmente mudem a vida do povo. E para melhor, deputada. Para melhor. Parabéns, sucesso. Volte mais vezes à TV Assembleia SP, deputada. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando sobre os nossos projetos. Eu conversei com a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Ela que é a segunda vice-presidente desta Casa de Leis. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto